Se você já usou o aparelho ou fez algum procedimento de restauração no dente, provavelmente já ficou nessa situação aqui. Vendo essa luz azul e pensando, pra que serve essa luz azul? E o que explica a necessidade de todo dentista ter essa luz é a química. Pra ser mais exata, são reações fotoquímicas, que é quando reações químicas precisam ser induzidas pela luz. As reações desejadas nesse caso são as reações de polimerização, então seria uma fotopolimerização, que é o que faz a resina endurecer. Porque no início ela é super moldável, porque na composição não tem nenhum polímero formado, são os monômeros. Mas pra virar restauração, eles têm que reagir um com o outro, e aí formar o polímero. E esse processo se chama cura da resina. E agora você tá se perguntando como que a luz faz isso. Nessa resina existem várias substâncias diferentes, até por isso o nome dela é resina composta. E mesmo que eu falei que a luz é essencial pra polimerização, não é o polímero que reage diretamente com a luz. Na verdade é outra molécula, chamada de fotoiniciador. Na maioria dos casos, o fotoiniciador é uma molécula chamada canforoquinona. Essa é a molécula que consegue interagir com a luz. Mas não é qualquer luz. Tem que ser uma luz que tenha o comprimento de onda específico que essa molécula consiga absorver. E a gente descobre isso vendo o espectro de absorção dessa molécula, que é o comprimento de onda de 470 nanômetros, que é na região da cor azul. Então isso explica por que a luz é azul. Não pode ser uma luz verde, que daí a molécula não vai conseguir interagir. E essa interação da canforoquinona com a luz produz radicais livres. Mas calma, não se assuste, não vá querer tomar um suco detox durante o procedimento, porque está tudo certo. Essa forma de radical livre é quando a molécula tem um elétron desemparelhado, que está bem instável, pronto para reagir com outras coisas. E nesse caso, vai reagir com as moléculas dessa resina composta. E eventualmente, um desses radicais, que tem esse elétron pronto para reagir, vai formar uma ligação com um monômero. E esse monômero vai ficar com um elétron desemparelhado, que vai reagir com outro monômero, que vai reagir com outro, até formar uma longa cadeia polimérica. E essa é a reação de polimerização. Os monômeros, que antes eram livres e fluidos, agora se transformaram em uma cadeia rígida, grande, cheia de ligação cruzada. E é por isso que a restauração é do jeito que ela é. E talvez você está se perguntando que polímero é esse aí da resina. Existem vários tipos, mas o mais usado é o bis-GMA. Mas, peraí, bisphenol A? Isso me lembra BPA. Quer dizer que eu tenho comprado plástico sem BPA, para ter agora BPA na minha boca? Sim, é bem isso mesmo. Mas calma, não se preocupe. Esses polímeros são pouco reativos, e ainda assim eles são uma opção mais segura que as amálgamas de mercúrio que eram usadas aí no passado. Mas deve se preocupar com o lance do BPA? Também não. Os estudos indicam que a exposição que tu vai ter vai ser durante o procedimento, um pouco depois dele, mas depois de quatro semanas essa exposição volta a ser zero. E então volta a ser normal ali, sem exposição ao BPA. E isso que eu comentei é só um detalhe da química das resinas. Porque tem toda a parte da composição da resina, os tipos de polímeros, os tipos de fotoiniciador. Vai longe isso aí. Mas agora toda vez que tu vê essa luz no consultório do dentista, tu vai lembrar da fotoquímica. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se você gosta de química e curiosidades do mundo da química. Porque é disso que eu falo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!